Olá pessoal, quem deseja ser um engenheiro eletricista? Para você que fez o Enem, para você que ainda vai fazer, ou você que simplesmente tem curiosidade nessa profissão, vem comigo! Em primeiro lugar, precisamos compreender o que significa ser engenheiro. Essa palavra vem do latim, ingeniere, inventar, engenho, inteligência. É o profissional que desenvolve soluções, ele resolve problemas com eficiência e o menor custo. E o engenheiro eletricista, ele desenvolve soluções na área de eletricidade, na área da energia elétrica, com conhecimento técnico e criatividade. Esse profissional, ele pode trabalhar na área de projetos, manutenção, operação, planejamento, em toda a cadeia de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, nas instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. Também pode ser um professor universitário, um perito, gestor ou então um especialista. E o maior objetivo é levar energia elétrica com qualidade e segurança para todo o Brasil. Para que alguém se torne engenheiro eletricista, é necessário que ele conclua o curso superior em engenharia elétrica. Na verdade, são cinco anos, em dez períodos, diversas disciplinas do ciclo básico e ciclo profissional. E vamos ver agora algumas dessas disciplinas. Temos no currículo diversas disciplinas na área da matemática, cálculo 1, 2, 3 e 4, cálculo numérico, onde se vai estudar derivadas, integrais, séries, equações diferenciais. Temos ainda o complemento de matemática, variáveis complexas e transformadas de Fourier, álgebra linear das matrizes e espaços vetoriais, e ainda cabe estatística e geometria analítica. Temos também as disciplinas de ciências naturais, como física 1, 2 e 3, física experimental e química, onde a física e química serão estudadas, utilizando-se do cálculo diferencial e integral. Temos ainda disciplinas de mecânica aplicada, mecânica dos fluidos, dos gases e líquidos, ciência dos materiais, propriedades e utilização na engenharia, resistência dos materiais, atração, compressão, cisalhamento. Já no ciclo profissional, temos disciplinas como eletricidade básica, bem ali no começo, lei de Ohm e lei de Kischoff. Temos também a disciplina de circuitos 1, onde serão estudados circuitos em corrente contínua, regime transitório e regime permanente. E em circuitos 2, circuitos de corrente alternada, as reatâncias, impedâncias e admitâncias. E também eletromagnetismo 1 e 2, as equações de Maxwell e as aplicações em eletricidade e telecomunicações. Na área da eletrônica, temos a eletrônica básica dos componentes essenciais, diodo, transistores, como também eletrônica analógica e digital, a eletrônica de potência das subestações, e tudo isso com práticas de laboratório. Em máquinas e medidas elétricas, aprenderemos sobre motores de corrente alternada e contínua, transformadores de potência e geradores de energia. Em medidas elétricas, aprenderemos como se medir corrente elétrica, tensão, frequência, diversas grandezas elétricas. E também estudaremos os transformadores de instrumentos, transformador de potencial e de corrente. Nas instalações elétricas e subestações, estudaremos dimensionamento de fiação, proteção e iluminação, correção de fator de potência, também projetos de transformadores, comando e controle, tudo isso para desenvolver projetos de instalações residenciais, comerciais e industriais. Em sistemas de controle e instrumentação, estudaremos as formas de controle. Pode ser um simples controle de temperatura, como o do ar-condicionado, ou complexos sistemas de controle industriais. Na área da geração, temos o estudo das fontes renováveis e das máquinas primárias, como as usinas solares e eólicas, e as turbinas hidrelétricas e térmicas. Tudo isso para que possamos ter uma matriz energética diversificada para o desenvolvimento do país. Na área do transporte da energia, temos o estudo da transmissão e distribuição, basicamente, linhas de transmissão, fenômenos eletromagnéticos e toda a modelagem, e com isso pode-se desenvolver projetos para levar a energia elétrica para o nosso país, que tem dimensões continentais. Já as disciplinas de fluxo de potência e curto-circuito fazem parte daquilo que chamamos análise de sistema de potência em situação normal e situações de contingências, identificar sobrecargas, níveis de curto-circuito, tudo isso para garantir proteção e qualidade de energia. E para se atingir esse objetivo, utilizamos também diversos programas computacionais. Vimos até agora diversas características e disciplinas técnicas, mas o bom profissional de engenharia, ele precisa estar disposto a manter uma constante atualização, porque as normas e procedimentos mudam, deve ter uma grande capacidade de análise para solucionar problemas, também facilidade com tecnologias, capacidade de liderança e trabalho em equipe, como ainda dominar cálculos, uma boa comunicação e estar sujeito à interdisciplinaridade. Valeu pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e para aqueles que almejam a engenharia elétrica, é uma área ampla e bastante diversificada. Muito sucesso, bons estudos e um forte abraço!